Música Fala ai carona de volta e nesse vídeo pessoal eu estou trazendo para vocês mais um super hiper vídeo de Minecraft Kids galera E é o seguinte, caroninhos e caroninhas eu tenho um super desafio para vocês Que eu vou desafiar vocês a clicarem no gostei nesse vídeo e se inscreverem no meu canal Isso tudo antes de eu pular daquele cima da minha casa e encostar até lá no chão Então já prepara o dedo no like ai e vamos lá galera 3, 2, 1 e deixa o like e se inscreve, vai, 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 vai Boa mano, eu espero que vocês tenham conseguido galera Finalmente eu consegui consertar minha casa, quer dizer, eu não né Eu chamei o cara aqui, ele veio e consegui consertar minha casa Só que eu tive que comprar um quarto todo novo, tive que comprar uma cama nova Ai, mas bom, ainda bem que eu fiz isso porque na última vez eu tive que dormir junto com a Ju Ai meu Deus, foi muito estranho, mas tudo bem, ainda bem que eu consegui consertar meu quarto todo Bom, mas falando em Ju, hoje eu estava querendo fazer alguma coisa E eu acho que eu vou chamar ela pra ir pescar Pescar não, mas é, a gente vai pescar e a gente vai mergulhar e a gente vai fazer muitas coisas Bom, tomara que ela queira fazer isso tudo comigo né Então, será que ela vai estar em casa? Ai meu Deus, vamos ver Ju! 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 Pera aí, tô descendo Ah, tá E aí? Oi Oi, tudo bem com você? Tudo com você Comigo também eu tô super ótimo, sabe por quê? Por quê? Porque agora minha casa está totalmente consertada, finalmente Ah, já construiu, deixa eu ver Sim, nossa, lembra aquele raio que caiu e tinha quebrado tudo? Sim, deixou cheio de água Ah, que bom que você consertou Sim, pois é, vem cá pra você ver, ó Tá tudo arrumadinho, lembra que tava tudo cheio de buraco aqui embaixo Que você até me ajudou a consertar? Lembro, lembro, tava cheio de água e tava tudo molhado Sim, e aqui em cima agora, tcharam Olha o meu quarto, tá bonitão de novo Olha, ficou legal, ficou legal, ficou igual antes Sim, finalmente, mas enfim, Ju, você vai fazer alguma coisa hoje? Hum, ah, não vou fazer nada Ah, então quer dizer que você tá livre, então Sim, eu tô O que você acha de... Quer dizer, você já mergulhou alguma vez na sua vida? Já pescou? Mergulhar? Tá, mergulhar sim, pescar não Nunca pescou? Não, eu não gosto muito, na verdade eu não sei Ih, mas e se eu te ensinasse a mergulhar e a pescar E a fazer várias coisas com peixe e construir um aquário? Pode ser, a gente pode tentar Sim, que legal, então é o seguinte, ó Eu vou pegar aqui no meu guarda-roupa, eu tenho duas varas de pescar aqui Ih, eu tô tendo uma ideia, Ju É o seguinte, semana passada eu fui na loja de pescaria e eu comprei um aquário gigante Só que eu não tenho um peixe Sério? Aham Cadê? Ele tá aqui, ó, eu tenho que montar, você me ajuda a montar ele? Ajudo Onde estão... Ó, pera aí, antes de mais nada eu vou te dar uma vara de pescar pra você Toma essa aqui vai ser a sua vara de pescar Tá bom Beleza, e onde será que a gente pode montar esse aquário? Ele é muito grande, será que a gente monta aonde, hein? Tem que ser na sala pra ficar bonito, né? Mas vai caber? Será que vai caber? Ó, talvez pode ser aqui embaixo da escada, eu não sei É, pode ser, acho que aqui é o lugar que tem mais espaço Sim, verdade, deixa eu ver Hum, é, eu acho que aqui fora... Se eu deixar aqui fora, eu acho que os verdinhos vão querer roubar os meus peixes, né? Ah, não, é perigoso, o peixe não pode ficar no sol Ah, é verdade, então... Bom, deixa eu ver, eu acho que eu vou montar o aquário bem aqui Olha só, vai colocando pra cá Eu vou montar um aquário gigante Ó, pera aí Eita, nossa, tá ficando muito grande Ah, eu quero nadar Ah, Ju, você vai ficar... Nossa, é verdade, parece que tem uma piscina Tem uma piscina Mas daqui a pouco a gente não vai poder nadar porque vai estar cheio de peixe aqui E eles vão ficar mordendo a gente Eu tenho um pouco de medo do peixe morder a gente, e você? Ah, eu tenho medo também, mas depende Se for peixe normal, não pode não É verdade, mas enfim... Bom, vamos então pescar de uma vez, logo? Sim, vamos lá Vem pra cá então, aqui atrás da minha casa tem um rio Mas eu só não sei se vai ter peixe por aqui, né? Hum, será que tem? Ah, seguinte, vamos dar uma mergulhada antes pra gente observar se tem peixe ou não, hein? Pode ser? Tá bom Então vamos lá Nossa, eu tô ficando sem fôlego, meu Deus do céu Ju, cadê você? Acho que não tem Não tem peixe por aqui perto da minha casa? Nossa, a gente pegar e ficar esperando, né? Ah, é verdade Será que os peixes tão dormindo agora e não querem aparecer? Hum, eu não sei, deixa eu tentar Tenta aí Ali, eu vi um peixe Eu vi um peixe aqui, Ju, olha aqui, olha aqui Aonde? Aqui, ó Aqui, ó, tem vários peixes, olha aqui Aqui, ó, vem cá, mergulha aqui pra você ver, ó Ai, eu tô vendo agora Nossa, tem vários peixes aqui, tá? Mas eu vou tentar Nossa, eles tão muito longe daqui da superfície Meu Deus É, muito fundo A gente vai ter que pescar de barco, eu acho Peraí Eu vou fazer um barco pra gente poder pescar Eu acho que eles não vão pegar, não Eles tão muito no fundo Ih, será que eles tão... Será que eles sabem que a gente... Ai, peguei Conseguiu pegar? Olha Cadê? Eita Nossa senhora Boa Seguinte Eu vou pegar um pouco de madeira aqui pra gente fazer um barco E a gente poder ir lá pro alto mar pescar, pode ser? Pronto, já fiz o barco Já fez? Ah, dá uma então Cadê? Tem mais um aí? Cadê você? Tô aqui, ó Cadê? Ah, valeu Beleza Vamos lá Isso Boa Agora Vamos pescar Vou pegar a varinha de pescar aqui Beleza Tá Bom Aqui, tem um peixe aqui, eu tô vendo Tô vendo um peixe aqui, ó Isso Eita, será que ele vai... Será que ele vai fisgar a isca? Ah, não fisgou, vai Ai, é difícil Ih, joguei também Não deu certo Peraí Aqui Agora vai Aí Peguei Peguei Isso Vai Pegou Consegui pegar um peixe, Ju Caraca, que legal, mano Eu consegui só aquele Se a gente pescar a lula A lula, nossa Mas acho que a lula não vai caber no meu aquário Seguinte Ai, aqui tem peixe Vem cá, vem cá, vem cá Dá um pulinho aqui na minha casa Pra você ver uma coisa Ai, eu tô perdida Peraí Não, volta pra cá Seguinte Eu pesquei o peixe Só que eu tava com um balde Com água na minha mão E aí Eu guardei o peixe Dentro do balde Pra poder colocar ele aqui no aquário Agora Vem cá pra você ver Vamos colocar aqui Ó Tá preparada pra você ver o peixe no aquário? Sim Ih Ah lá Olha ele aqui Nossa Deixa eu colocar o meu Ih Eu acho que o seu morreu Eu achei errado Ih, morreu Eu acho que você matou ele, ó Seguinte Pega um balde com água E pesca um peixe lá Aí você vai conseguir colocar o peixe aqui Porque ele vai ficar dentro do seu balde Beleza? Tá Ó, deixa eu ver se tem mais um peixe por aqui Pra eu poder pescar Agora eu vou pescar agora sem barco Eu vou mergulhando pra pegar Aqui, ó Tem um peixe aqui, ó Peraí Isso Aqui Aí, tá pegando Isso Não foge não Ele tá querendo fugir Não, não foge Não Peixe Peixe Puxa o peixe Aí Consegui colocar dentro do balde Ih Beleza Ó Tô voltando lá Pra eu colocar mais um peixe no meu aquário É melhor eu não tentar pescar Tá dando super errado Ih Ó Então fica só pegando o peixe pra gente fazer o nosso jantar mais tarde Vou colocar mais um aqui, ó Beleza Tá bom Coloquei mais um peixe E eu descobri uma técnica que a gente pode fazer o peixe ter filhote, sabia? Sério? Deixa eu ver Sério Só que a gente precisa pegar aquelas sementes Então Eu tô tentando pegar Aqui Peguei Você consegue pegar mais sementes também? Deixa eu ver Ah, não consegui Tá, deixa eu ver Ah Também não consegui Ah, consegui aqui Ó Eu tenho Conseguiu Ah, beleza Vai pegando a semente lá na sua casa Enquanto eu vou aqui tentando encontrar mais Caraca Nossa Galera Vocês viram que eu e a Ju Nós conseguimos mergulhar E foi super divertido Quem aí achou divertido mergulhar e pescar Escreve aqui nos comentários Beleza? Tá Deixa eu continuar procurando semente Deixa eu ver Eu já peguei uma Ah Ai, caraca Não tem mais aqui Droga Tá Eu acho que aqui tem Cheguei Cadê você? Você conseguiu pegar? Dentro da casa Tá, beleza Tô indo pra aí Cadê? Aonde você tá? Eu não tô te vendo Ju Na sua casa Eu sei Eu tô aqui dentro Cadê você? Ah Agora te vi Beleza Seguinte Nossa Vamos entrar aqui dentro do nosso aquário Já que ele é gigante mesmo E eu vou Vim aqui Isso Olha lá Uh Conseguiu Ó Coloca aqui Nesse aqui Coloca Olha lá Oh Ju Olha isso Ju Ah Peixinho Oh Que bonitinho Olha só Agora tem o pai Tem a mãe E tem o peixinho filhotinho Ai meu Deus Eu acho que Eu preciso dar um nome pra ele Qual será que pode ser o nome? Ah Pera Tive uma ideia Galera Escrevam aqui embaixo nos comentários Qual pode ser o nome Do peixinho Que acabou de nascer aqui na minha casa Beleza? Escreve aqui Que no próximo vídeo de Minecraft Kids Eu falo o nome que eu escolhi Nossa E aí Ju Gostou de pescar comigo? Gostei Foi muito divertido Só que agora a gente tá se molhando Ih Nossa Nossa Eu vou ter que me secar Eu acho que eu vou tomar um banho Porque essa água aqui tava muito gelada Meu Deus do céu Tá bom E você? Vai pra sua casa também? Vou ter que tomar banho, né? Então até mais, hein? Brigadão, Ju Tchau 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 Beijão Caraca Hoje o dia foi super divertido Eu fiz muitas coisas com a Ju A gente pescou A gente mergulhou E foi muito legal Bom, mas agora Tá na hora de dormir Porque eu tô muito cansado Então até mais Croninhos e croninhas Sabia que agora você já pode ter o bonequinho do Cronos na sua casa? Isso mesmo, galera Você já pode comprar esse bonequinho E pra comprar é muito simples É só você entrar no primeiro site Que tá aqui embaixo do vídeo Entra lá e compra E garante o seu bonequinho do Cronos E garante o seu bonequinho do Cronos